Adivinha a música de Hollow Knight? Esse aqui acho difícil errar, hein? Vamos ver Puta, pior que saber por nome é sacanagem Vou saber de lugar, né? Nossa Vambora Nossa, faz tanto tempo que eu jogo Hollow Knight Talvez eu não lembre Ah, é... É a primeira área, é a primeira área quando você desce no esgoto, pô, é... Eu não lembro o nome das... Não, pera Não Não É quando você desce no... Quando você desce de Elevador na City of Tears, é essa? É isso mesmo Deixa eu ver, ó... Vou deixar a gente na tela, hein? Fechei Tá, já calma, ó... Calma, esse é o primeiro boss? É o grandalhão? O... O... O Knight... O... Não é The Vessel... Como é que é o nome dele? O cav... O cav... Não, calma É? Mano, caralho, eu não lembro de nada Eu acho que é o cavaleirão armadurado É isso, porra? Vambora É a... Green... A florestinha, a florestinha A... Onde você vai... A primeira área que você explora é que você vai atrás da Hornet A gente... Eu esqueci o nome dessa área Fungo Waste Mas eu tava falando de outra área, eu confundi Eu... Eu pensei nas águas vivas daqui Mas eu não tava pensando em Fungo Waste, eu tava pensando na... Na área verde... Na floresta Green Path, eu acho Eu errei nessa Nossa, pera... Ah, tá! É... Porra! É... Calma, eu tô vendo... É... Dung... Dung... Dung Knight, Dung Eater Ah, White Defender, é... É a versão pica dele Rua! Essa batalha é muito boa Nost Uma das mais pica Essa não tem nem como errar Música Pera, Dung Eater é o do Elden Ring? Ou é o... O rola bosta do... 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 Hollow Knight? Eu vou confundir agora É o do Elden Ring, né? Que tem esse nome Como é que é o nome dele? Dung Defender É isso, é isso, é isso Tem o... Tem o comibossa do Elden Ring Eu confundi Música Essa é a cidade Essa é a primeira cidadezinha Que você explora, eu acho, né? Calma, 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 calma É o cemitério? Ou é Green Path? Caralho, mano Caralho, velho Calma, calma, calma Deixa eu ouvir de novo, 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 deixa eu ouvir de novo Mano, eu não consigo lembrar Eu vou chutar Green Path, mas eu acho que não vai Música Ai, era na... Eu era... Mano, eu tava com... Mano, eu juro por Deus Nossa, eu devia ter falado Por que eu pensei e não falei? Eu pensei, mano Essa... A imagem que vem na minha cabeça É a piscininha É a piscininha É onde você vai pra... Vai se foda, eu devia ter falado, eu devia ter falado Porra Nossa, que música é essa? Mano... Coliseu, talvez? Coliseu de... Coliseu alfumos? Música Ah, nossa! Nunca que eu ia lembrar dessa Música Mano, essa aqui eu matei em 30 segundos e nunca mais voltei pra ela Música Ela é boa, ela é boa, essa música é boa Calma Calma Música Mano, tudo me lembra Greenpeace Eu vou falar Greenpeace em todos Até acertar do jeito que tá Hã... É a área dos cristais É a área dos cristais É a área dos cristais É a caverna dos cristais Puta que pariu Era do lado, hein Era perto, era perto, era perto Era perto É perto Nossa, eu nem lembrava que essa parte tinha uma música específica dela Tá, esse é o tema da Hornet 1 Não, é? É o tema da Hornet Não, esse é o tema da Hornet 2 É a Hornet lá no... Lá na... Na segunda treta dela Na segunda... Na treta do Throne Música 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 Bro Calma, 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 calma Agora é Greenpath Agora tem que ser Greenpath Agora é Greenpath pra caralho Música Ah, é a mesma coisa É a mesma coisa Queen's Garden e Greenpath é a mesma coisa É a mesma coisa Música 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 White Palace Yes Porra Susto porra Ah mano, uma das melhores Mano, uma das melhores Brigas de todos os tempos As três moiras As das três minas As três irmãs Pera, é? É, tem que ser Mano, se não for eu tô maluco Ah tá, é Nossa, que que, nossa Mano, só de ver essa imagem já me coço o dedo pra jogar Essa é uma das Essa aqui, essa luta, essa batalha é A masterpiece do game design Essa batalha, essa versão inclusive das três É a masterpiece de satisfatório de qualquer boss fight que existe no mundo dos videogames É uma obra de arte jogar essa batalha aqui Você sabe que você tá dançando Você não sabe se você tá matando um boss É muito boa Vou jogar Mano, deixa eu ver se o Roland tiver instalado o jogo Tá instalado Última vez que eu joguei Nossa, faz um ano Última vez que eu joguei foi em 28 de julho de 2021 Vou jogar só essa treta Vou jogar só essa treta Mano, e se eu matar de primeira Mano, pode abrir a aposta Pode abrir a aposta Num jogo tem um ano e meio, hein? Um ano e meio não Um ano e alguns meses Vamos ver, vamos ver Tá, tô pegando o ritmo Certo, certo É agora, é agora Vem, vem, vem Vem Louça Louça Bro Nossa, tá de brinks, né? Tá de brinks Não, não, não Não, não, não Nossa, como é bom esse jogo, velho É inacreditável como esse jogo é bom Ué Não tem jeito, né? O pai é o pai Voltei pra casa depois de um ano e pouco E ainda amo meus filhos do mesmo jeito Que jogo bom Que jogo bom, mano Ah, deixa eu fechar o chat Isso é Green Path Isso é Green Path pra caralho Isso aqui é 100%, 1 milhão de percento Green Path Não tem como não ser Não tem como não ser Não tem como não ser Pera, é pra caralho Pera, é pra caralho É pra caralho Aê, porra Porra, se não é meu mano Green Se não é meu mano Green Então, a melhor música desse jogo A melhor música desse jogo Puta que pariu Puta que pariu Nossa, não tem como Não tem como Que jogo, mano Nossa Nossa, tá me dando uma coceira pra jogar esse jogo de novo Ah, meu Deus Só me segura, senhor Me segura, senhor Tem outras coisas pra jogar, velho Dreamcatcher O da... Tá ligado? O que fica... Mano, tá ficando raio pra baixo Não, ah, nossa Nossa, você tá de brincadeira Caralho, eu confundi com... Eu achei que era aquele do... O que ficava virando bolinha e se tacando pra baixo Não lembrava... Ué, essa luta é tão fácil Ela é tão ignorável Não entendi nada de Hollow Knight Essa aí é a cidade inicial Essa aí é quando você começa a andar na... A cidade lá Eu esqueci o nome A cidade do começo do jogo Eu ia... Eu tava entre a cidade E quando você começa a explorar Mas tudo bem Pra mim é a mesma coisa Tem música, na real Na cidade Não tem música no começo, né? Quando você... Só começa quando você entra No começo é só um... Fica só ventando, eu acho Eu não lembro Nossa, o que? Mano, que música doida Mas eu não faço ideia De que música seja essa Sei lá, deve ser a música do... Da batalha de ficar quando spawnando Vários... Vários cavaleiros que... Que... Que fica rolando Talvez seja isso Eu não lembro dessa música Ah, é... Batalha em sonho Pode crer Pera, é só do... Do... Desse arrombado aqui Esse desgraçado Um dos piores inimigos De todo o planeta até Mano, o que... É... As três irmãs tem de bom Esse cara aqui tem de ruim É uma das batalhas mais frustrantes Da história A batalha dele Markov, é isso A batalha dele E a batalha da... Pô, da... Da água viva São as piores coisas De Hollow Knight Sucumba Sucumba Desgraça, velho Ah, se não é meu mano zota Meu mano zote O verdadeiro protagonista É, né? Tem que ser Ah não, é o Dung Defender mesmo Caralho Qual que é a música do zote, velho? Qual que é a música do zote? Agora eu tô curioso Eu não lembro Pra mim essa era 100% A música do zote Eu confundi a música Do Dung Defender E eu confundi a dele Com a do zote Tá Tá Mano É a Hornet No mundo dos sonhos? Talvez? Não Mano, isso é Isso é no sonho Isso é com certeza No panteão Mas eu não lembro De que boss é isso Ah, é É esses caras Porra, essa batalha É muito difícil, velho Foi uma das que eu mais demorei Pra pegar Ah, isso aí é lá na Caverna das Arinhas Lá na esquerda Lá no Deep Nest Isso é Deep Nest pra caralho Ou será que é o abismo? Vamos ver agora Ah, é Deep Nest, tá Atemorizante Caralho De quem que é essa? De quem que é essa? Ah, tá De quem é essa? Broken Vessel Broken Vessel Pode crer Ah Minha Mana Radias Minha Mana Radias Minha Mana Radias A Doutora Calamidade Uma Radianciazinha Uma Radianciazinha Mano, uma Radianciazinha Eu não peito Eu vou tomar um pau Eu vou tomar um pau Eu vou jogar ela Mano, eu vou jogar ela No sonho Mas eu vou jogar Mano, eu vou jogar uma normal Normal, normal Sem estar em dobro de dano Senão eu vou tomar um pau Eu não boto fé na minha Radiancia não, mano Eu já ganhei ela a Radiant uma vez Não, eu não ganhei ela a Radiant acho Acho que nunca Eu nunca mandei ela a Radiant na real Vamos ver, vamos ver Acho que eu nunca fiz a... A Radiant's Radiant Acho que foi a única que eu nunca terminei Vamos ver Ou fiz Não, acho que não Acho que foi a única que eu não peitei ainda É Só fiz a Sandy Não tem como, bro Não tem como Eu vou uma Tunis humilde Eu vou uma Tunis humilde Que eu não boto fé Um ano é um ano Mano, eu já tomei um pau das irmãs ali Nem fudendo que o peito é essa Uma hora eu faço Uma hora eu faço Umazinha, umazinha Vamos ver se vai Fez em live? Não, eu fiz o Pantheon em live Eu não fiz ela a Radiant Radiant é assim tomar hit Nossa, bro De jeito nenhum Ah, deu o cu De jeito nenhum Ah, bro Stop this, man Stop this, man Stop this madness, bro Don't hurt me Cadê essa doida? Ah, mano Parou Já era Não, não dá Não dá Nossa, eu caí Eu caí Stop this, não Não, não chegou De jeito nenhum Essa aqui tem que dar uma Refrescada na memória ainda Essa aí não dá pra ir de primeira Eu avisei Eu avisei Não ia ter como Ah não Agora é a cidade Agora é a cidade A inicial É, é o comecinho É o comecinho Dark Maltes Ah não Ele tá se espanhando Não, mas essa é quando você tá subindo o abismo E esse tema volta na batalha do Hollow Knight Mas essa é quando você tá subindo Nossa, no will to break Porra Que jogo bom Pode ser também Pode ser Pode ser Tá, essa é a Hornet 1 E etc É a torre da É? É a torre de conhecimento lá? É onde tem os livros? Não, porra Pode crer Pode crer Cena fofa Cena bonitinha Mano, e se eu falar que eu não lembro? Essa música tá tão óbvia Que eu não lembro Eu ouvi essa porra inúmeras vezes É a Hornet É a Hornet do sonho Eu acho Ai, mano Bro Ah Bro Não, é que É que a versão dos sonhos É diferente da música A versão dos sonhos É diferente, entendeu? É por isso que eu Eu tô acostumado com a versão verdadeira A versão hard Do True Gamer Entendeu? Eu nem lembro como é que é Essa versão easy aqui Como que eu errei Eu não sei Essa é a música do final, pô Do final Do... Não, pera É... É a música do finalzinho triste Eu tô associando Eu não sei porquê Eu acho que é a música do final Porque eu tô associando A essa música A cinematic muito fofinha Muito triste Essa música me desperta Sentimentos nostálgicos De muita emoção Essa cena é importante Ah, tá É por causa disso É por causa disso Era White Lady É isso Queremos que essa cena É muito bonita Era isso que eu lembrava Meu mano rolas Meu mano rolas Meu mano rolas É o mano rolas Isso é o cemitério dos espíritos lá Dos apoiadores Pode ser Pode ser Perto Pode ser perto Mesma área Mesmo conceito Calma, calma Repiei, repiei Essa, mano É uma cena foda Eu só não lembro qual que é Caralho É tipo uma cena impactante A cena, mano Marca Essa é quando você tá subindo a bíblia Não, não, não Não, você não Você tá subindo aquela outra Pronto O que que é? Perverso Tá, tá, tá Pode crer Pode crer Vai ter que jogar Esqueci metade, né Agora é Crystal Cave Agora é Crystal Cave Tem que ser Tem que ser Tem que ser Tem que ser É Crystal Cave pra caralho Tá, ó Crystal Pica Crystal Pica Nossa Nossa Muito específico Muito aberto Nossa, eu não faço Mano Se eu fosse chutar Eu diria o cemitério God home É, é verdade Acabei de escutar ela Eu tava em God home Eu sou Estou estudando cemitério Em todas Que eu não sei Acabei de escutar God home Menu Essa é boa Essa quebra Ah, seu cu Mas se fuder Caralho Por que? Ah, não É a do menu Também, não? É a do menu Também Não é possível Que não seja Essa do menu Ah, mano Que sacanagem Porra Que sacanagem Que sacanagem Meu mano Nightmare Green Ou não Não É? É Não, pera É Mano É que essa parte É uma parte muito ruim Ou é o Green Ou é o Brum Na real Mas o Brum Não é batalha O Brum Não é batalha O Brum é NPC Só Não, é o Green Mano Eu tô doido Não é possível Que não seja o Green Eu tô com a música Do Green Deve ser É, é É pra caralho É pra caralho É pra caralho É porque essa é a parte Da música Que ele fica Tacando coisinha Mano Essa é boa Mano Essa é boa Pra caralho Essa aí é boa Pra caralho Essa é boa Demais Essa aí É boa Demais Essa aí Essa aí É muito Boa Pera Acende Sacanagem Mano Será Foda-se Acende Não Tá Já avisei Ai Já tomei Nossa Relaxa 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 Ah mano Pera 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 Não dá Não dá Essa aí eu tenho que pegar a dança direita Essa eu tenho que pegar Umazinha Mais umazinha Mais umazinha Mais umazinha Eu vou uma Atunado 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 Mais umazinha Só porque essa aí Nem contou Mano É o clássico É isso É isso É isso É isso É isso Lembra da dança Lembra da dança É isso Beleza Essa aqui No caso Eu esqueci o que faz Nesse momento Mas tem o cacete Tem o serbit Tá Beleza Beleza É isso É isso É ir pra trás No serbit Você vai pra cima No cacete Você vai pra cima Tá isso Tá isso Bora Vem no cacete 2A 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 Nossa Essa parte é boa Bro Mano Qual foi A legenda A legenda A legenda A legenda A um A única A única A única A única A única A única Era só lembrar Era só lembrar Simplesmente o deus gamer Não tem mano Tá mano Tá Tá cravado Tá cravado Essa é a abertura De Stranger Things Pode crer Essa aí é a torre do conhecimento Da biblioteca Mano Mano O nome específico Dessa sala Desse lugar Inclusive Eu não vou conseguir lembrar Soul Sankton Era isso Ah é mente É o traidor Traitor Traitor Não Ah essa buceta Dessa luta Eu odeio Essa luta Eu odeio Essa luta Com todos A minha existência Eu odeio Essa batalha Essa é a pia Quando eu tenho Meu Deus O mascarado Meu Deus Meu Deus Qual o nome dele Caralho Eu sofri Uma amnésia cerebral Aqui Não Eu vou lembrar Eu vou lembrar O nome dele O nome dele é Meu amigão Meu amigão Que lembrou quem era E se foi Deixou a espadinha Cravada pra nós Meu Deus Meu amigão Queen Quill Quill caralho Nunca esqueceria o nome Do meu melhor amigo De todos os tempos Quill A versão que tem ele Ajudando é muito boa Mas a versão De God Home É simplesmente A pior coisa Que já existiu No mundo dos jogos É Quirrell É verdade Era Quirrell Foi quase Foi quase É que eu chamo de Quill Que é o meu apelido De brother Tá ligado Era que vocês não entenderiam Eu tenho uma relação Muito íntima É uma área É uma área É Não lembro Puta que pariu Não é a área das bolhas Não, não, não é Não é Não vou lembrar Será que é tipo Alguma coisa de God Home Tipo uma batalha de God Home Não Mano, eu não lembro Que música é essa Alguma coisa dos sonhos Não Caramba Ah, era Enter Howlone Last Pera, quando que toca essa? Na Cinematic do começo? Ah, é do trailer Aí é sacanagem Pô Isso aí é coliseu dos tolos Não? Não É mó da hora essa Não lembro Talvez seja alguma God Home Mas não lembro Essa é do Zot? O quê? Ah, mas essa é a do Zot Versão Versão God Home No caso Ah não Versão sonho dele Esse é o sonho dele Mano, a série tem todas Louco, né Como eu realmente sou o maior Conhecedor de Rollnet De todos os tempos Eu sou muito foda Eu não consigo perder Nenhuma batalha também Simplesmente o maior De todos Doido Não consigo deixar De ser o maior gamer De todos os tempos Simplesmente o maior gamer